Com o objetivo de promover um debate interdisciplinar de história econômica e demografia histórica, foi realizado no Instituto de Economia da Unicamp o evento História Econômica em Debate. O evento História Econômica em Debate é o primeiro evento que foi organizado aqui no Instituto de Economia que reúne o Instituto de Economia, o Centro de Memória da Unicamp e mais o NEPO, o Núcleo de Estudos de População da Unicamp também. Mas atrás desses promotores existem duas instituições que estão comemorando o aniversário próximo ano. A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, que vai comemorar 25 anos, o ano que vem, em 2017, e o Grupo de Estudos em História Econômica da USP, que se chama Hermes e Clio, que vai comemorar 10 anos. São estudos, pesquisa que se promove na área, no campo da história econômica, no campo em que nós trabalhamos com a questão da terra, a questão do trabalho, do trabalho escravo, do trabalho do nacional livre e do trabalho do imigrante. As questões referentes à riqueza da economia e à história dessa riqueza e à história do mercado de trabalho. E também o pensamento econômico. Nós analisamos a teoria econômica, como ela explica o desenvolvimento da economia brasileira. Esse é um evento de história econômica importante, porque é um evento, como já dito, que representa um esforço que já vem de bastante tempo, do Grupo Hermes e Clio, da FEA da USP, e também da Associação Brasileira de Pesquisadores de História Econômica. Que aqui em Campinas, pela primeira vez, esse evento é organizado pelo Centro de Memória e pelo NEPO, e também o Núcleo de História Econômica de Economia, recoloca os temas cruciais da história econômica, que são discutidos já há um bom tempo e congrega pesquisadores, docentes da área de história econômica, seguindo uma tradição, inclusive, do nosso Instituto de Economia, aqui da Unicamp, em temas dos mais variados dentro da área de história econômica, e muito importantes dentro do espectro da formação econômica do Brasil e também do capitalismo mundial, nesse sentido. Então, esse evento contou com trabalhos importantes, trabalhos extremamente pertinentes nessa área, que vão desde questões relativas à colônia, como sesmaria, escravidão e discussão do início da indústria do século XIX, até questões do próprio século XX, que dizem respeito ao capital mercantil, do tipo de articulação de negócios na economia brasileira, e também um tema bastante crítico, bastante importante, como é o imperialismo e a discussão em relação à própria particularidade brasileira e mundial no que tange esse tema. Esse foram um pouco os temas tratados, bastante amplos e bastante pertinentes diante da crise que vivemos hoje, diante de vários questionamentos que rondam o capitalismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho